Salve galera, sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio da nossa série de Ark Primal Chaos E gente, é o seguinte, tô aqui nessa plaquinha, gente, ó, que me deixaram aqui um presentinho, mano Ó, vamos abrir aqui e ver o que é que é com vocês, beleza? Foi o Grande Black, cara, eu sempre esqueço, acho que é da Tim King, gente Grande da Tim King, bora lá, acho que a senha é essa daqui, gente, ó Eu acho que não posso errar, peraí, não posso errar essa senha Ué! Aí, sai e bota de novo, eu comecei errado, aí, ó Boa, consegui, ele me deixou um Mythic Beelzebufo Demônio que torna dragon e demônio que... caraca, só coisa braba, véi Esses aqui eu vou guardar, mas o Beelzebufo eu vou utilizar, hein Vou usar esse Beelzebufo aqui, bora ver, gente Lembra que eu falei que eu ia domar um Beelzebufo Mythic, né, gente? Porque ele ia ajudar muita gente Então vamos usar aí, ó, o que o maninho deixou pra gente E vamos ver o que é que ele é capaz Esses outros itens, cara, eu vou guardar aqui E assim que a gente conseguir Eu vou... é... desses carinha aqui Ó, essa porcaria aqui quebrou, né, gente? Eu joguei uma coisa que eu não deveria fora Que foi minhas poções Deixa eu recuperar aqui, ó, boa Max Experience Vamos usar o Beelzebufo, ele já tá upado? Ah, ele já tá upado, gente, ó Não todo pelo jeito, mas ele já tá bem upado Acho que já tá todo upado sim, gente, ó Beleza, vamos já ver o quão bom é esse Beelzebufo, mano Ó, começa, ó, 31 mil de dano Cara, bom, 31 mil de dano, muito bom Ahn, trikezeiro aqui Esse daqui não vai aguentar nada Temos que achar alguma criatura um pouco forte Cara, ele é rapidinho, muito bom, cara Vamos usar ele pra domar a criatura de hoje, gente, tá? Vamos usar ele pra domar alguma criatura de hoje Que eu quero outro Shadow, tá? Eu quero ver se eu acho um Shadow bem bacana Se pá, a gente vai domar o Golem, tá? Talvez o Golem tomou o torpô do sapo Pode ser Ahn, beleza, ó, um trike que tem 4 mil Fraquinho Pó, só tem bicho ruim, gente Cadê os bichos aqui, mais ou menos, aqui, véi? Um Legendary Ó, pronto, tem um Mythic Piteiro, véi Olha, Mythic Piteirinha aqui Porque ele tá voando bem alto, né? A gente não vai acertar uma linguadinha nele A gente precisa acertar uma linguadinha Mas antes de tudo, mais nada, gente, olha Eu tava esquecendo, mas eu quero pedir a vocês o like aí Que ajuda muito o Mano Vagante Aí no canal, tranquilo Vamos que vamos, gente, ó Pra nocaus, gente, o servidor vai fechar em breve Então eu vou tentar adiantar alguns vídeos, tá? Então, vamos ver se a gente, se eu consigo fazer isso, tá? Ó, tentar adiantar alguns vídeos Pra gente não parar o conteúdo sem explorar tanto, tá? Eu quero explorar o máximo Ó, pronto, tem uma Carbonemys aqui, gente Que vai aguentar o nosso dano, ó Pô Nossa, olha isso Agora eu vi vantagem, gente Eu vi mais que vantagem Vocês viram o tanto estorpor? É mais de 15 mil, cara Eita, pega Mais de 15 mil é muita coisa, mano Se eu não me engano, a gente dá 60 mil com o dardo 30 mil com o dardo E olha, com sorte, tá? Com sorte Muito bom Esse sapinho aqui vai valer a pena utilizar Esse aqui vai valer a pena, gente Muito a pena, inclusive, tá? Bora partir aqui pro... Pro bicho que eu vou domar Qual é? Eu já tenho o Kibble, tá, gente? Kibble Shadow Tá de boa Kibble Shadow a gente tem O bicho que eu quero é... Nada mais, nada menos, gente Que o Golem Se a gente tiver a oportunidade de dar tofonele com o nosso sapinho Open Finder Aqui, ó Shadow Era pra ter mais bicho Shadow, tá, gente? Tem um Turkey Tem o Rock Elemental Era pra ter um Mamaco Shadow, tá, gente? Mas só que a gente não... Ele não acha ele pelo mapa Eita, pega Olha o tanto aqui, véi Tá, peraí Eu vou ter que pesquisar de 500 pra 600 Porque senão vai ficar ruim Ai, ai, ai Beleza, ó Tem um bem aqui, ó 520, 540 Eu vou nesse 520 aqui Que tá mais perto pra gente testar Bora ver Ele tá pra lá Nossa, parece que ele tá no alto, véi Que bizarro Vamos chegar Antes de reclamar, né? Vamos chegar lá Caso ele esteja no alto A gente dá um jeito de subir lá, tá? Nossa, olha o bicho Mano Tem muito bicho insano ainda, gente Pra domar, cara Muito bicho insano Então, fiquem ligados nessa série, tá? Vamos lá deixando o like E chegando cada vez mais no topo Ok? Ah, sai daqui, ó Carbonemes Não me trava não E ele tá ali em cima mesmo, tá, gente? Infelizmente Vamos ver se eu consigo dar uns parkourzinhos aqui com o sapo Talvez eu consiga Ó, vamos ver Subir aqui de pedra em pedra Boa, subir Ai, ele dá uma ré bizarra Oxi Mano Os dodôs desse negócio Eles do nada aparecem, tá, gente? Ó Já subimos até aqui Beleza Vamos tentar subir Boa Mais um pouquinho A gente conseguiu Mais um pouquinho Vai sapinho Confio em você Ah, gente Aqui vai ser difícil, tá? Nossa Vai ser muito difícil Não vai dar, não O mais correto seria a gente Descer aqui do sapo E agrar esse Esse bicho, né? Eu tô um grampinho aqui Então vai dar pra agrar Ele bem de boa, ó Vamos atirar aqui Vamos tentar agrar esse cara aqui, ó Vamos agrar ele Assim que a gente agrar ele A gente desce com tudo, né? Aí o gancho agora também Não quer colaborar comigo Obrigado, gancho Ó Ai, vamos tentar atirar lá em cima Boa, vagante Aí, ó Maravilha A gente agra o bichão Que ele tá aqui em cima Nossa, velho Cadê ele? Ah, ele tá dentro da parede, mano Ele tá dentro da parede, gente Era o que faltava Aí, ele agrou, ó Mas ele tá dentro da parede, velho Eu vou sair daqui Porque senão ele vai acabar Saindo da parede e me matando Mas é bem difícil dele sair da parede, tá? Enfim, vamos atrás do outro Porque esse aí tá bugado, né? Infelizmente acontece muito isso Nesse mod, cara Infelizmente, velho Esse é um dos problemas aqui Ó, ele tá lá, ó Tá vendo? Eu consegui ver ele um pouquinho Ó, o safado, velho Roubou minhas poções tudo Se eu não olho Cara, o pior é que eu nem peguei de volta Deixa eu pegar aqui Pega as poções que esse safado me roubou, mano Tem que tomar cuidado Eu vi uma pontinha dele ali, gente Mas eu acho que não Ele não saiu de dentro da parede Vamos pegar o outro que tá aqui perto, gente Ele não tá tão longe o outro golem E vai ser melhor Beleza, ele tá Na verdade, ele tá um pouquinho longe sim, né, velho Mas ele eleva mais alto Tá, ele tá pra lá Vamos lá, gente Eu vou pelo rio Que eu acho que pelo rio vai ser mais rápido E a gente chega lá em um instante Bora ver, ó A gente só precisa seguir a correnteza ali da frente, cara E é su-cesso Pelo menos esse daqui tá na terra, né, gente? Ó, bora ver Ele tem 59 mil de vida, gente Mano, eu vou dar uma linguada nele Ah, ele não toma torpor, gente Por quê, cara? Me diz Ai, gente Que raiva, velho E aí, como é que faz pra gente domar um bicho desse? Pior que come muito ainda, hein? Come muito Ó, pelo menos tem um turkey ali Será que ele é level bom? 340 A gente vai ter que domar um turkey Mas beleza, né, gente? Infelizmente ele não toma o torpor, né Que deveria tomar Nem com dardo Nem com belzebufo Vamos domar o que dá pra domar Ó, vamos matar esse cara aqui, né Mais uma pancada Ele vai de F Vai lá belzebufo Boa E é o seguinte, ó Esse carinha aqui Ele tem quanto de torpor? 300 mil Mano, esse bicho aqui deve ser forte, gente Ó, eu vou dar uma pancada nele Bora ver o tanto de torpor que a gente dá 30 mil Beleza 56 Mano Olha isso, cara É muito melhor que o dardo, velho É muito melhor que o dardo Se eu dar duas pancadas nele diferente É, o problema é que a gente dá muito dano, né Pera aí, ó Ai, ai, ai Deu metade do dano Metade do torpor aqui, ó Agora a gente matou Talvez não seja, assim Tanta vantagem A gente pode usar ele pra dar uma boa parte do torpor E depois finalizar com o dardo Vai ajudar Bastante, tá Mas enfim Vamos ter que pegar um turkey, né, gente Já que não tem um nem outro Era pra ter o shadow É... Megaptecos, tá, gente Ó, megaptecos Nem tem, gente É gorille Ó Nem gorille também, cara Ai, que raiva, velho Enfim Vamos pra shadow E vamos domar o shadow turkey Ó, de 500 a 600 Tem um bem pertinho de mim aqui Ó, eu tô aqui Tem esse aqui, level 600 Vamos nele, gente Level 600 é com a gente mesmo, velho E ele não tá tão longe, não Ó, mil metros, cara Com o sapinho aqui a gente chega lá rapidão Ó, a gente só precisa atravessar a floresta Se a gente passar pelo centro aqui dela A gente chega lá bem rápido, ó Dá licença aí Pronto, o rex Tudo que tiver por aqui, ó Ligeirinho Ó, nós já tá lá 800 metros só Só falta ter uma mega montanha aqui pra atrapalhar a gente Eu espero que não, tá Espero que não Mano, o sapo Ele trava muito fácil, né Ele trava muito facinho Olha o rex elétrico ali Insano, gente Insano Ó, vamos por aqui Que é garantida que a gente não vai bater em uma montanha, velho Beleza Aí agora a gente pode virar pra cá E reto que a gente já vai achar esse turkey E tá aqui na frente Boa, sapinho Level 600 Level mais alto possível Vai ser o piruzão muito poderoso, mano Show de bola Tá aqui ele Já vou dar uma linguada nele aqui, ó Boa Ó, tirei muita vida dele, velho Ó, vamos trazer ele aqui pra água Aqui pra terra, né Na verdade O problema é esses ladrãozinhos que tem aqui, ó Vamos tomar cuidado com eles Aí eles não agraram em mim Tá Sai daqui, Dudu Não me atrapalha Show A gente deu 95 minutos de torpor, gente É Ai, cara O problema é isso, cara Toda hora tem Dodô, mano Sai daqui Obrigado Peraí E ele é forte, gente Ele é forte, tá Ó, isso, cara Tante Dodô Sai daqui Sai daqui Ó, beleza A gente dá um torpor legal Eu acho que Não sei se Acho que ele morre antes de desmaiar, gente Boa Vamos vir mais pra cá Tá Eu vou começar a dar tiro, tá, gente Porque, ó Ah, é Ele vai morrer antes de desmaiar, gente Se a gente ficar com essa brincadeira aqui Boa Ele vai ficar aqui atrás Deixa eu ver se acerta o tiro Boa, acertei É É, o dardo Nossa, gente O dardo dá muito dano, cara Quando a gente acerta um crítico, véi Tá louco É muito torpor Assim, o sapo vai ajudar, né, gente Mas Aquela coisa Esse negócio dele dar Esse dano todo Se ele desse menos dano e mais torpor Seria perfeito Aqui, ó Se a gente acerta um crítico, cara É absurdo Olha o torpor subindo Querendo ou não A gente ainda vai ter que utilizar bastante o dardo Ele vai cair agora Mas dá pra usar o sapinho como Uma ajuda a mais, né Bacana Ó, ele vai cair já, será? Bora ver Ai, ai Vai Sapinho Beleza Aê, obrigado, ó Acho que ele vai cair Tá, ele não caiu Aí agora, ó Ele aguenta uma pancada, tá, gente Ó, eu posso dar só uma pancadinha nele aqui, ó Já vai cair E é nosso, cara É nosso Nosso Grande Peruseira, gente Peruseira Shadow Eu acho que ele não precisa de cela, tá Ele come quantas kibbles? Eu nem sei Só uma Meu Deus Baratinho, cara E não precisa de cela mesmo Olha que coisa legal, gente Um piru Trevoso Meu Deus Que bicho Meu Deus Isso é bizarro, tá Mas enfim Vamos que vamos Porque é com ele que eu tô aqui É, tentando ver se a gente vai Ter um bicho absurdo, ó Ele não tem habilidade, tá É um bicho que basicamente vai atacar Mas ele bica bem rapidinho Bora ver o dano dele Cinco mil inicial, cara É bom, hein Cinco mil inicial é um dano bem legal, gente Não é um dano ruim, não E se ele der crítico Quinze mil O crítico dele é forte Meu Deus Aumenta dez mil Oxi Peraí, gente Minha webcam bugou, cara Ai, que raiva Webcam bugada, gente Meu Deus do céu Foi mal, gente Eu não sei quanto tempo ficou assim Mas eu sinto muito Enfim Vamos começar a upar esse turquizeira Maravilhoso Que ele vai ser forte A primeira coisa é Não entrem com ele na água, gente O bicho não deixa a gente Ele não dá pra usar ele debaixo da água, cara Olha lá Que doido, cara Vamos mandar ele pra lá, ó Ele não deixa Ele desmonta a gente, cara Que bizarro Enfim Esquece então Eu ia atravessar o rio com ele Pra gente enfrentar outro shadow O que tem ali na frente Mas não vai dar certo Então, beleza Tudo bem O que é que eu posso estar fazendo aqui É procurar uma criatura por essa ilha mesmo Tem um dinozinho sem vergonha aqui Upar Ele logo, né, gente É um dino alfa, na verdade, ó Sem vergonha vai zoando, véi Ó, uma carbonemis legal ali Vamos upar ele E ver o quão forte ele pode ficar E também vamos aumentar um pouco a speed dele Como ele é um bicho Que ele não vai Ele não voa E também não nada Então a gente fica dependendo aqui De correr na terra com ele Então ele tem que ser rapidinho, tá, gente Bem rapidinho mesmo Aumentar aqui a vida dele Pra ele ficar bem tanque, tá E não morrer tão facilmente E 255, como sempre Em full damage Bora ver se essa criatura Vai ficar forte ou não Lembrando, ele dava 5.015 Com crítico Muito bom, velho Muito bom Vamos ver aqui O quanto de dano agora Ele vai causar Beleza Vamos correr aqui nessa carbonemisera Aqui, ó Dano normal Bora ver 28 Cara, 28.000 bem rapidinho Cara, é muito legal E a velocidade dele melhorou Mais ou menos Tá, gente, ó Cara, e quando ele pula Ele faz barulho de raptor Que doideira, gente Vai entender Ó, 14.000 Porque ela tancou Eu queria achar uma criatura Que a gente desse o crítico Pra ver Agora como é que vai Nossa, 56.000 Muito bom Tá, gente Literalmente ele tá muito forte Poderia ser melhor, tá Poderia ser melhor Se tivesse habilidade Mas já que não tem Fazer o quê O lado bom É o seguinte É uma fêmea É uma fêmea E isso Possibilita a gente conseguir O Shadow Egg Com o Shadow Egg Mano, perfeito Cara, a gente já vai ter Tudo que a gente precisa Pra domar as criaturas Mais pra frente Que no caso é Mythical e Legend Tá, gente Muito, muito bom Shadow Egg A gente ia conseguir também É... Dar a Bruge Mother Porém ela morreu Mas eu tenho outras Bruge Mother Que eu ganhei lá de presente Só que são macho Então não adianta Mas a Spiruseira Ele vai resolver esse problema Eu não sei se a Artropleira Vai pôr o ovo também E também nem sei se ela É fêmea ou não Mas, cara Há uma coisa eu sei Agora a gente já garantiu Um bichinho pra pôr os ovinhos Pra gente Da classe Mítica ou não Shadow Beleza? Eu ainda posso domar Criaturas Shadow Se eu quiser, tá Eu posso estar domando Porém não tem mais Como vocês podem ver Shadow já foi A Bruge Mother A gente já domou A Artropleira A gente já domou E não spawna mais nada Shadow por aqui Pelo menos eu não tô vendo Beleza, ó Shadow Novamente Não tem Maravilha Mega Pitex Não tem Gorille Não tem também Então não adianta Ok? Vamos procurar aqui Então Mythical, gente Os Mythical Que a gente consegue Domar Na verdade A gente teria que domar É o Fire Né, gente Ó Fire Tem o do Edcouros A Wyvern Também o Pax A gente já domou E a Gerboazinha O que era legal A gente domar Gente, sem zoeira Era a Wyvern E eu acho que eu vou domar Ela, beleza? Vou tomar essa Wyvern Se tiver um level bom É obviamente E não tem no mapa Nenhuma Fire Wyvern level bom Apesar de que tem Doze No mapa E não tem Nenhuma Level bom Cara Incrível Incrível Gerboa Não vou domar Também Tem o do Edcouros Batley Que também não tem Level bom A Gerboa A Gerboa tem A Gerboa que eu disse Que eu não quero Tem Sacanagem Mas enfim É a única que tem E também tem a Argentavis Tem uma lá Nos final dos tempos Nossa, lá longe Mas tem, cara Na verdade Não é tão longe Porque eu posso Dar TP Pro Obelisco Azul Terminal aqui Tribute terminal Vamos botar aqui Azul Blue Acho que não tem Tem o Tribute terminal Que ele aparece aqui Assim É o que a gente faz A gente vê Onde é que é Aquele dali Ele é mais ou menos No Cara É porque eu não consigo Ver a latitude Aqui, ó Segurar o M É, véi Não aparece os números, né Isso é muito ruim, mano Enfim Ele tá ali Entre 20 e poucos Alguma coisa, gente Vamos ver aqui No TP Ó, vamos ver aqui Tem um 12, né Pode ser isso aqui, ó 12 e 19 É, 12 e 19 É lá em cima Bem em cima Vamos nesse 12 e 19 Eu acho que vai ser o azul, tá Muito triste esse negócio Era pra aparecer os numerozinhos Ali na marcação do mapa, cara Ia ajudar muito Mas enfim Eita Pega Aqui não, gente Aqui não é o que eu quero Já deu pra ver Então vamos no 36, gente 36 aqui Acho que a gente vai Pro belisco azul Beleza Eu espero, né Eu espero que sim Aí eu vim pro verde Meu Deus É, é o belisco verde Na verdade Não era o azul que eu queria O azul é o nosso Beleza Chegando aqui A gente já fica bem próximo Da Argentavis, ó Muito bom E a gente pode tentar Domar ela, né Uma Fire Argentavis Eu tenho ração Fire aqui comigo É, na verdade Eu não tenho Mas eu posso voltar Pra base e fazer Esse, esse Isso não é problema A gente tem tudo Que a gente precisa Argentavis, Fire Bora ver aqui O, o, a vida dela Na verdade Ela torpou Ela tem 14 mil, cara É um torpozinho aí Mais ou menos Beleza O que é que eu faço? Pego o Piruzeira E agora O meu sapito Sapito insano aqui, ó Muito obrigado É, tribo É, Tim King Muito obrigado Olha só Vamos dar um tirão Lá na cara dela, véi Aí, ó Beleza Tá voando ali, ó Receba, véi Aí, pega Não pegou Que mentira, véi Tá, ela vai meio que descer agora Toma Aí, pegou Aê, mano É, 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 é Mira, mira Mega Blaster, gente Mega Blaster Vagantoso Beleza Vamos dar uma linguada nela Boa Deu uma linguada Aí a gente dá linguada E dá tiro Mano, ela fica roubando vida também, cara Isso é absurdo, gente Isso é absurdo Beleza Ela vai passar pra cá Toma um tiro Ela tá roubando a minha vida É isso mesmo? Porque eu tô sem vida ali, ó Toma um tiro Ela vai ficar atacando os bichos aqui agora Ai Deixa eu matar esses bichos aqui Boa Dá uma linguada a mais nela Ela já tá subindo muito Torpor Ela vai fugir Não, não vai fugir ainda Carrega esse rifle Vagante Boa Ali, ó Toma Na face Ela vai cair Ela vai cair em Três Ela já atrapou o suficiente pra cair Tá Boa Sucesso Nem precisamos atirar mais Foi muito fácil, gente Cara A gente é absurdo aqui na mira Vai zoando, cara Até eu me impressionei Show de bola Sapinho Guerreiro E muito bom Muito obrigado aí Grande Black É Black, eu acho, gente Black Offense Que ele me mandou assim no Discord Vamos voltar lá pra torre E simplesmente, cara Domar essa Argentavis Que come três Kibbles E vamos fazer a cela dela Porque eu vou testar Essa Wyvernizeira Fire Wyvern não Argentavis A Wyvern não tem, né Enfim Eu disse que não ia domar nenhum Fire Mas vamos domar Porque a gente tá precisando Aqui um pouquinho Vamos lá Fire Por quê? Por conta de ovo Eu espero que ela seja fêmea Eu nem vi se ela era fêmea ou não Vamos precisar de três Kibbles Maravilha A gente tem como fazer God Ok E a Argentavis A cela dela, né, gente Ó, vamos fazer a celinha Pra ela aqui também Tem como fazer também Maravilha Fosselaçucos Bicho ridículo, né, gente Nem, nem, nem Nada a comentar Nada a comentar Vamos pra cá Ó lá as frutinhas, gente Ó, brotou, tá vendo? Muito bom Inclusive, vamos aproveitar Que as frutinhas brotou E elas devem estar Sem fertilizante Ó, é assim que a gente faz O esqueminho de fertilizante Aqui, gente, ó Ué Cara, eu juro que eu tinha Botado palha aqui Por que que não gerou fertilizante? Será que gerou E já foi automático? Acho que já foi sozinho, cara Nem precisei botar, ó Bora ver? Ó, é pra Só abrir um aqui pra ver É isso aí Foi sozinho E temos 600 frutas de cada Mano Nunca mais vou precisar, né? Tá tudo bom Agora, vamos lá pro Last Remote Location Tá, gente? E domar a nossa Argentavis Já estamos com a cela também Vai ser top demais, cara Vídeo insano Conseguimos aqui Tudo que a gente precisa Inclusive os ovinhos Também pra gente já Fazer as Cibbles Legend Hoje não Mas no próximo episódio A gente já vai tá domando Uma criatura Legend Absurda Ok, gente? Vai ser muito top A cela da Argentavis Tá aqui Vamos testar um pouquinho A Argentavis, tá? Beleza? Vamos testar ela um pouquinho E Com isso A gente finaliza Essas duas classes Insana Que é a Fire E a Shadow Na verdade é uma Subclasse Que não tem muito, né, gente? Mas tem criaturas bacanas Ó A Argentavis Nossa Ela é Pelo menos melhor que o Pegsus Parece que ela vai ser, gente Ela é rapidinha Ela suga a vida dos bichos Tudo em volta aqui Com muita facilidade Olha isso Caraca, velho Começou com 4 mil de dano Olha aí Ela sugando a vida dos bichos, velho Cê louco, velho Muito bom Ó o bicho Quero me bater aqui Sai daqui Vacilo Suga a vida dele A Argentavis Boa Maravilha Ó lá, velho De longe, cara De longe Eu sugi a vida aqui do Da bichinha, cara É uma Alpha A Catina Tá, não sei pra que serve Uma Alpha A Catina Mas eu vou dar dano nela Boa Vamos upar a Argentavis, né? Eu não vou usar ela pela metade, né, gente? Vou upar ela aqui bonitinho, tá? Principalmente aqui um pouco da Speed, né? Upar aqui bastante a Speed dela Pra ela ficar legal Vida Tá certo E eu vou upar dano, gente Eu upei mais um pouco de vida Porque ela não tem tanta, tá? Então não vou deixar ela com uma vida bem baixinha Porque isso é meio arriscado também Não dá pra fazer isso Maravilha Vamos ver aqui Ela já tá rapidinha O dano dela, ó De sugar o sangue já é bem alto Agora é 500, tá? Esses bichos aqui é meio bugado Às vezes ele não acerta o ataque Sabe, gente? Poderia ser separado, né? Em um botão a gente sugava a vida E em outro a gente atacava Pra não ficar esse bug Mas enfim Olha que da hora Ó o Mítico aí, ó Mítico vs. Buff Cara, esse daí é absurdo, gente Ô bichinho legal Gostei demais, tá? Muito obrigado aí pelo presentinho Mas, gente Eu vou finalizando o vídeo por aqui Com essa linda Argentavis Cor de rosa maravilhosa E não esquece aquele like insano Porque no próximo vídeo Vai ter Legend na área Então, valeu, falou Fui, maninhos